E aí, seus topkj, bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui para Minecraft! E, galera, é o seguinte, pessoal, olha só uma coisa que é muito legal e hoje eu quero falar pra vocês que a gente tem três vídeos aqui no canal todos os dias, que é às 12, às 15 e às 18 horas, então, por favor, acompanhe todos que saem, beleza, galera? Então, uma coisa aqui, ó, já vamos começando aí de um jeitinho bacana, galera, que é o seguinte, vai dando muito like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza, galera? Não se esquece também que eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link tá na descrição, bora lá acompanhar, que é muito importante, beleza, galera? Então, olha só, vamos começar... Nossa, eu tô muito bonitinho assim, olha só, que bonitão, que catão, galera, olha só! E, pessoal, é o seguinte, hoje eu quero trazer pra vocês o seguinte, uma coisa muito bacana, que é uma casa de pobre versus a casa de rico no Minecraft, galera, sim! Eu sei que tem muita gente que anda fazendo isso aí na vida real e fez e tal, não sei, ainda faz e tal, mas, enfim, eu queria muito pedir mesmo pra vocês que deem aquela força pra a gente poder fazer o seguinte, galera, pra gente poder pegar e ir de atrás das coisinhas, beleza? Então, é o seguinte, vamos lá, pega aqui, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pegar e fazer aqui, galera, de bonitinho assim e tudo mais? Vamos fazer o seguinte, vem cá, deixa eu pegar assim, tudo bem, eu vou agora... Eu vou agora fazer uma coisa, galera, eu vou fazer uma coisinha bacana, deixa eu pegar... E como que a gente pode fazer a casa de pobre, galera? Eu não sei como que seria assim, sabe? Eu não sei, galera, a gente pode fazer de terra, que a gente vai fazer de terra, mano, a gente improvisa, galera, no caso, né? Se um dia eu tivesse que construir uma casa, eu ia fazer assim, ó, mano, porque a gente não tem muito dinheiro, não, muitos dinheiros, não, entendeu? Enfim, mas a gente improvisa, né, galera? O que importante é ser feliz, galera, o que importante é ser feliz, entendeu? Enfim, deixa eu vir aqui agora, deixa eu... Ó, vai ser uma... Nossa, com duas portinhas ainda, mano, ó, beleza. Então, é o seguinte, eu vou dar início à casa aqui, tipo, eu vou fazer ela até em cima, e aí em cima ela vai ter aquele jeitão dela de ser a casinha, né, e tudo mais. Mas, enfim, vamos ver aqui de ser parecido com uma casinha, no caso, né? Enfim, deixa eu pegar aqui, junto aqui, vai ter três de altura, exatamente, vai ser por aí e tudo mais, não é mesmo? Então, é o seguinte, deixa eu vir pra cá, boa, agora que começa, galera, agora começa aqui e a casa vai ser assim, ó. Ela vai realmente ser, eu não tô nem zoando, galera, mas ela vai ser realmente assim, né, que a gente vai fazer, beleza? Então, vamos lá, ó, isso aqui vai ser realmente essa terra que a gente vai usar, e aí vai ser muito bonitinho, meu, vai ser muito bonitinho, tenho certeza. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, galera, se vocês curtirem, se você já achou divertida a ideia aqui de fazer, construir uma casinha e tal, assim, e, mano, comentem aí como que você faria essa casinha, beleza, mano? Porque seria muito bacana, se você quiser me mandar algum printzinho e tal, manda no Twitter ou no Instagram mesmo, que lá eu vejo, beleza? E é claro que, mano, se você precisar de ajuda, chama seu irmão, sua irmã, pra te ajudar aí a enviar, entendeu? Porque é muito bacana sempre, então, conversar com vocês e tudo mais, sério, eu curto muito, galera. Mas, enfim, deixa eu vir aqui, puxar pra cá, boa. E beleza, olha só que bacana, mas, pra gente ficar, tipo, bonitinho mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, né? Porque, tipo assim, apesar de ser uma casa de pobre e tal, assim, que seria, no caso, de terra, a gente tem que, pelo menos, fazer do jeito que seria, pelo menos, se um rico fosse fazer. O rico, com certeza, ele vai fazer, sei lá, de diamante, de bedrock, alguma coisa assim, com esses blocos que é muito caro de conseguir. Porque, galera, eu, quando tô jogando Minecraft, galera, a primeira coisa que eu faço é uma casinha, tipo, bem simplesinha, bem simplesinha, assim. E, eu não sei vocês, mas eu sempre faço assim, entendeu? Depois, é claro, eu nunca gasto meu diamante pra fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, uma casa, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu, realmente, não faço isso. Porém, mano, seria muito legal um dia fazer, galera. Será que um dia a gente pode fazer uma seriezinha, assim, em busca da casa de rico, sei lá, alguma coisa assim? Comentem aí, que eu quero muito saber o que vocês acham, beleza? Agora, desse lado aqui, já tem, boa. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer o seguinte. Por que não, né? Por que não uma... Ah, não, mas assim não ia ficar legal. Aff. Assim fica bom? Será? Hum... Assim e assim. Boa. Tranquilo. Agora, nesses lados, assim, que vai nascendo, olha, e tal, eu vou fazer o seguinte. É... Calma. Calma, meu Deus! Eu não consigo construir, eu não sou bom com isso. Eu não sou muito bom com isso, não, galera. Mas, enfim, ó, esses lados aqui, eles têm que ser assim, sabe? Tipo, obrigado a serem assim. Mas, o chão aqui, eles podem ser também assim, ó, alguma coisa do tipo, entendeu? Ok, boa. Pra ser meio zoado mesmo, ser meio engraçadinho. E ter uma textura diferente também, né? Óbvio, pra gente não ficar sempre nesse mesmo coisa assim, né, galera? Então, vamos já fazer pra ficar diferente mesmo, né? Boa. Olha só, e tipo, realmente deu uma textura diferente pro negócio. E... E eu curti demais, eu achei incrível, galera. Não sei vocês, eu espero que sim, porque, mano... Dá trabalho... Deixa eu ver, ó. Apesar de ser uma casa muito simples, dá trabalho, galera. E, bom, o que que eu vou fazer aqui agora, pessoal, pra ser uma casa muito daorinha? Olha isso, mano. Olha isso como que eu vou fazer. Au! Tá, até travou meu Minecraft. Eu vou fazer isso aqui, pra gente ter uma portinha. E olha, mano, automaticou, galera, beleza? Então, tipo assim, agora, galera, tipo assim, como o pobre, ele não vai conseguir... Mano, tipo assim, ele tem que ter uma cama, mas a cama do rico vai ser mais e mais bizarra, beleza? Por que eu digo isso, galera? Porque a cama de pobre vai ser isso aqui só, ó. Olha só. Não tô zoando, galera, sério. Vai ser só um... Esse aqui é o colchão, ó. Vai ser esse colchão e vai ser essa caminha. Ah, mas ele tem uma cama maior. Pelo menos isso, galera. Pelo menos isso, beleza? Aí ele vai ter uma crafting table. Vai ter isso aqui. E vai ter uma fornalha, né, no caso. Boa. É... Galera, não vai ter vidro, porque o vidro, ele tá meio... Não, na verdade, a gente pode colocar vidro, né? Por que não? Por que não? Por que não? Que preconceito. Não, vamos colocar um vidro, sim. Vamos colocar um vidro. E, mano, olha que top, galera. Sim, muito da hora, muito bacana, galera. Olha só, vocês curtiram, mano? Como que vocês fariam isso aí, galera? Eu realmente não sei como que vocês fariam. Então, eu não sei. Agora, a gente tem que fazer a casa de Rico, galera. Como que o Rico, será que ele iria fazer essa casa, galera? Eu realmente não sei. Porém, eu quero muito que vocês comentem aí o que vocês acham. Como que ele faria e tal e tudo mais. Porque é nóis, beleza? Bom, vamos lá, então. Como que o Rico vai fazer essa casa, galera? Como que esse cara iria fazer essa casa, mano? Eu não sei. Eu acho que com obsidian e com diamante, né? Eu acho que esse é um jeito que o cara realmente faria a casa dele, né? Deixa eu tirar isso daqui, ó. Porque tem muito mato aqui. Ó, ele é pobre, mas ele também não é relaxado, né, galera? Vamos fazer bonitinho aqui. Exatamente, galera. Isso aí, ó. Isso. Boa, boa, boa. Olha só que bonito, galera. Que bonito! Olha só que bonitinho. Ficou muito legal, galera. Ó, eu espero que vocês já tenham curtido aí. Mano, se vocês puderem deixar o like aí, galera. Eu vou realmente curtir muito. Porque ajuda pra caramba. E é nóis, galera. Ok? Então é o seguinte, mano. Ó, eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou vir aqui. Deixa eu barrar time set day e barra game rule do falso. Beleza. Ok. Agora é o seguinte. A gente precisa fazer uma casa com o mesmo tamanho. Então, tipo, tem dois, quatro, seis. Beleza. Então vai ser seis assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mano, pra começar, o Rico já tem uma lagoa na frente de casa. Olha só. Um riozinho, uma lagoinha na frente de casa. Então, tipo, vocês estão vendo já como que é que funciona esse negócio, né? Enfim, vamos ver aqui agora como é que vai ser. Dois, quatro, seis também. Seis de... Pra trás aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tal. Vamos lá. Fecha a casinha aqui. Tranquilo. Agora, a gente... Na verdade, não, né? Dois, quatro, seis. Tá certo. É esse mesmo tamanho. Meu Deus. O AJ não sabe fazer as coisinhas, galera. Meu Deus. Agora a gente vai fazer a nossa casinha aqui, galera. Mano, isso aqui tá muito e muito da hora mesmo. Eu espero que vocês estejam curtindo aí, galera. Porque é uma coisinha muito legal que a gente faz aqui e tal. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal. Às 12, às 15, às 18 horas. Então, venham sempre acompanhar aí os vídeos, beleza? Se você também gosta de live stream, né? De vídeo ao vivo aí. Vai na StreamCraft. Baixa o aplicativo aí. Cria sua conta. Utiliza meu código depois lá. Na hora de convite e tudo mais. Enfim. E é nóis. Beleza, galera? Bom, vamos fazer agora então aqui. Essa casa aqui. Ela vai ser tipo no mesmo estilo. Porém, o material só que a gente for usar vai ser diferente. Entendeu? E é nóis. Boa. Vamos vir pra cá agora aqui. Tranquilo. A gente vem pra cá. Ah, a gente vai ter que fazer assim, né? Só pra dizer que a gente fez bonitinho, né? Ai, peraí. Isso aqui não é pra ter. Boa. É só isso aqui. Tranquilo. Ok. Beleza. Ok. Beleza, galera. Então vamos lá. Vamos estar fazendo aqui agora isso que é muito, muito top mesmo. Enfim, galera. Meu Deus, eu curti demais isso aqui, galera. Realmente tá da hora. E, mano, olha só isso aqui, velho. Vai ficar uma casinha muito bonitinha, mano. Então, tipo assim, deixa o seu like aí já. Comenta no vídeo aí também, galera, que eu vou estar respondendo todos os comentários que eu puder. Então é nóis. Beleza, galera? Deixa eu vir aqui agora. Pera. Isso aqui. Tranquilo. Beleza. Tranquilo, galera. Beleza. Ok. Bonitinho. Beleza, galera. Olha só que bacana. Mas se você acha que acabou por aí, galera, não, mano. Acabou ainda não. Porque tem muita coisinha ainda que vai acontecer. Eu vou fazer diferente aqui. Tipo assim, a casa do Rico, ela tem muita coisa, velho. Tipo, muita coisa mesmo. As cores, pra começar de um jeito muito e muito bacana mesmo. As cores dos vidros são muito, mas muito bonitinhas mesmo, né? E é por essa razão que elas são coloridas, mano. Olha que muito doido, galera. Olha que muito doido. Elas são coloridas. Então, tipo assim, já começou daquele jeito bacana, que é isso aí, né? Agora, uma coisa que o Rico também tem, galera, é uma coisinha muito, mas muito bacana mesmo. Que é isso aqui, ó. A porta, ela é de ferro, galera. Muito bonitinha. Mas aí você acha que o tipo Rico vai querer um negocinho só assim e pronto? Ah, você tá muito enganado. Você tá muito enganado, galera. Ele não vai querer um negócio desse. Ele vai querer um botãozinho aqui que a gente aperta e ele abre. Mas aí ele vai querer colocar dos dois lados assim? Não, ele não quer colocar dos dois lados assim. Ele vai querer fazer de um jeito muito mais top, galera. Ele vai querer fazer de um jeito muito doido. Que é o seguinte. Eu acho que se eu fizer assim, ó. Vamos lá ver como é que ele faria esse negócio, galera. Eu, mano, eu acho muito bizarro. E eu espero que vocês curtam aí também e tudo mais. E já vão deixar o like também, mano, que é muito importante. Beleza? Pera. Não, pera aí. Eita, rapaz, deu ruim. Deu ruim. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que ele vai fazer pra ativar esse negócio, galera? Ok. Beleza. Eu vou ter que fazer pra ativar de um jeito muito mais legal, galera. Muito mais legal. Pera aí. A gente pode fazer de comando, galera. De comando seria muito top. Muito top mesmo. Qual que é essa coordenada aqui, ó. Pera aí. Vou ter que quebrar isso aqui. Aliás, a gente pode fazer um teste. Pera aí. Bota isso aqui. Bota assim. Ok. E aí a gente pode fazer de um jeito muito top. Meu Deus. Vamos fazer um teste. Se eu colocar um bloco aqui... Ah, ele não liga. Olha. Pera aí. Assim vai ligar. Boa. Tá. Beleza, então. Pera aí. Ai, não era isso. Eu queria que acontecesse. Mano, a outra não ligou, velho. E se eu coloco um aqui? O que que acontece? Tá, pera aí. Ele vai deixar sempre ligado, né? Meu Deus. Como que a gente faz aqui? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro como é que a gente faz pra ligar isso aqui, galera. Do jeitinho bacana. Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhada aqui e eu já volto. Porque eu realmente não lembro, galera. É, galera. Basicamente, então, é o seguinte. Eu achei que a gente poderia fazer de um jeito mais top. Assim, mais da hora, mano. Mas, aparentemente, não. Aparentemente, a gente vai ter que fazer assim mesmo. Porque daí a gente bota isso aqui e liga as duas, né? Isso aí eu já sabia. Tipo, todo mundo já sabia aqui do Mining. Já sabia que tinha como fazer isso. Porém, mano. Ah, eu queria fazer do jeitinho da hora, mano. Mais bonitinho e tudo mais, né? Porém, aparentemente, não funciona. Do jeitinho que a gente quer. Ai, que cheat. Ai, que cheat. Calma aí. Agora, mano. Agora é o seguinte, galera. A gente podia fazer também. Nossa. Se a gente tivesse o espaço, ia ser muito legal. Porque a gente podia fazer aquelas portas que se abrem, né, mano? Porém, mano. Porém, peraí. Que fica sempre ativo. Ah, mas aí é tenso de fazer. Aí a gente não vai ter o espaço. Como a gente tá fazendo esse mesmo espaço que o outro lá, galera. A gente vai fazer assim, entendeu? Mas, enfim, galera. Tudo bem, vai. Ó. O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A casinha do Rico. A gente vai, tipo... Como é que chama? Como é que chama isso? A gente vai deixar ela decoradinha, bonitinha. E, mano, como vocês sabem, o cara que é rico, ele gosta de caminha bonitinha e tudo mais. A gente vai ter que colocar agora aqui mais uma florzinha do lado e tudo mais. Pra ficar bonitinho e tudo mais quando ele dorme assim, tá? Acorda com o negócio certinho, beleza, galera? E olha só que top, galera. Muito bacana mesmo. Eu curti demais. Olha só como ficou legal, galera. Ficou muito top mesmo. Muito top. Deixa eu botar isso aqui ainda. Aliás, a gente pode botar... O que mais que a gente pode pôr? Ah! A gente pode botar um quadro. Por que não? Por que não aqui um quadrinho, ó? Olha que legal, mano. Que legal, que legal, que legal. Em cima aqui mais um. Deixa eu ver aqui. Eita, rapaz. Eu botei lá do outro lado. Ok. Isso. Boa. E aqui mais um. Pera. Eu vou botar... Eu quero um grande, só que diferente daquele ali. É diferente, é. E aqui vai ter o último, que é diferente também. Boa. Olha que legal, mano. Bem, mas muito bem feitinho aqui. E aí, pra sair, é só apertar aqui. Tranquilo. A gente pode fazer um negócio, galera, também, que é pra deixar mais lento isso daqui. A gente pode fazer o seguinte. Aonde? De que lado? Pra que lado que é? É daqui pra lá? Beleza. Então, a gente pode fazer o seguinte. Ah, mas aí só vai uma, né? Oh, verdade, né, mano? Verdade, verdade. Esqueci desse pequeno detalhe. Talvez a gente tem que deixar assim mesmo. Infelizmente. Ou não, né, galera? Ou não. Enfim. Mas enfim, olha só que bonitinho. Ficou muito legal. Aí, pra gente botar, tipo, fazer uns enfeitezinhos legal, bonitinho. O que a gente pode fazer? A gente pode botar assim. E aí a gente coloca um... Ah, a gente pode iluminar isso aqui, galera, de um jeito muito bacana. E já que lá na casa... Nossa, a casa pobre nem iluminação tinha, coitado. Enfim, a gente vai fazer de um jeitinho mais legal. Ah, a gente vai fazer de um jeitinho muito louco. Que é esse aqui, galera. Basicamente assim. Aí aqui na frente vai ficar assim, ó. Bonito e tudo mais. Atrás a gente pode fazer a mesma coisa. Porque daí ele fica igualzinho lá. Aí a gente bota aqui. E aqui. Tranquilo. Aí já que aqui não tem como botar, a gente faz o seguinte. Abre aqui a portinha. E bota aqui e aqui. Beleza. Beleza. E ok. GG. Bonitinho. Muito... Nossa, mano. Essa aqui ficou muito legal, velho. Essa aqui ficou muito legal. Mano, eu acho que eu nunca fiz uma casinha tão bonitinha quanto essa, mano. De verdade. Aí agora, óbvio que também a gente gosta de deixar arrumadinho o quintal. Ok. Agora a gente tira também, né? Porque, meu Deus, ninguém merece. Ok. Mano. Top demais. Mas gostei. Curti pra caramba. Olha só essa casinha, mano. Olha só. Mano. Muito top, galera. Eu espero que vocês tenham realmente curtido o vídeo aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, galera. Não se esqueçam desse pequeno, mas pequenino detalhe aí. Que é muito importante, mano. E é nóis. Beleza, galera? Um grande abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado por ter acompanhado. Não se esqueça que sai vídeo todos os dias aqui, às 12h15, às 18h. Beleza? E é nóis, galera. Grande abraço aí. Valeu, falou. E eu fui. Tchau. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV, que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau.